Eu vou começar o vídeo de hoje já citando uma música do MV Bill, A Sória dos Pais de Me Jogar, cujo tema tem muito a ver com o assunto de hoje. O trecho é assim. Fechar a boca e não expor os meus pensamentos, com receio de que eles possam causar constrangimentos. Será que é isso? Não cumprir compromisso? Baixar a cabeça e se manter omisso? Esse trecho expõe muitas coisas que nós pobres e avelados passamos diariamente quando frequentamos espaços elitizados e onde precisamos expor a nossa voz, onde nós precisamos falar de nossas vivências também. As pessoas que não entendem ou não viveram a pobreza, elas tendem a se sentir constrangidas com esses assuntos e a defesa delas é te acusar de vitimismo. Eu escolhi não me manter omisso e é por isso que eu tô aqui. Olá, galera. Eu sou o Célio de Andrade e esse é o canal R Periférico. Quando você é pobre, favelado, negro, gay ou qualquer outra minoria, não importa o que você falhe ou faça. Em algum momento alguém vai te dizer a seguinte frase. Ai, nossa. Você adora se fazer de vítima. E isso acontece principalmente quando você conta suas vivências. Nesse vídeo eu vou focar mais na questão da desigualdade social e da pobreza. Mas antes de começar a problematizar, uma coisa muito importante. Se inscrevam no canal, beleza? Voltando. Vamos começar falando sobre vítima, que é uma coisa muito importante ser definida, né? Quando alguém te fala a palavra vítima, o que você entende? Você deve entender o mesmo que eu. A pessoa sofreu alguma coisa e não pode mudar. Então, por exemplo, você sofreu um acidente ou levou um tiro, você é uma vítima. O mesmo acontece quando você é vítima do sistema, que é um sistema que te diz que você não é vítima e que você pode conquistar tudo por mérito. Só que esse sistema ainda nunca te deu nenhum privilégio e nenhuma vantagem. E quem tá de fora, dessa camada não oprimida, no caso, quem não é pobre, teve muito mais privilégios e muito mais vantagens. E é um fato. Quer a sociedade queira ou não, que essa galera que teve mais privilégios vai começar e vai estar muito mais à frente do que quem não teve privilégios. Isso é um fato. Isso porque toda a estrutura social garante privilégios e mais oportunidades a quem pode pagar mais. Então, se alguém fala que o pobre favelado não é vítima do sistema, essa pessoa está praticamente dizendo isso. Ah, levou um tiro? Ah, vai. Vem tá doendo tanto assim. Ou também está dizendo isso. Ah, você foi revistado no ônibus? Tava usando que roupa? Ah, você é negro? Pediu pra ser revistado, né? Mas a real é que normalmente as pessoas que acusam pobre de vitimismo, na verdade, elas estão tentando se omitir e não se sentirem mal por algumas situações. Porque ver a pobreza, ver a desigualdade social, é algo que incomoda muito. E essas pessoas não querem sentir incômodo. Ninguém quer, né? É mais fácil acreditar que a vítima é culpada de tudo e que ela própria se colocou naquela situação do que assumir seus privilégios e entender que a sociedade não é igualitária. Gente, simplesmente encarem a realidade. A gente na favela encara todo dia. A gente ri na cara da realidade. E surfa notici tsunami da desigualdade sem cair da prancha. Então, parem de desviar o olhar. Eu sei que pra muita gente assumir o fato da realidade da desigualdade social é destruir completamente o discurso de que conquistou tudo por mérito e por muito trabalho. E a maioria quer comprar esse discurso. Mas já passou a hora de ter um pouco de maturidade emocional pra entender que se você teve muito privilégio e oportunidade no Brasil, você não teve que competir com quase ninguém pra atingir o que atingiu. Então, por favor, menos, não tenha nenhum problema em reconhecer os seus privilégios e oportunidades. Eu reconheço os meus sempre, mesmo sendo gay, negro e favelado. O que me coloca numa posição de pouquíssimos privilégios. Mas é importante reconhecer para entendermos a estrutura social que não permite que muitas pessoas saiam da pobreza. E quando eu digo sair da pobreza, eu não estou dizendo sair somente da pobreza financeira. Mas da pobreza da falta de acesso, da falta de escolhas, da falta de oportunidades, da falta de estruturas na favela, da falta de conhecimento e por aí vai. Porque no fim, cabe a cada um de nós tentar diminuir os impactos na vida das pessoas que não tiveram muitos privilégios. E a muita falta de alteridade e empatia não enxergar que muitas pessoas estão vivendo em condições precárias, sem oportunidades de escolha e sem oportunidades nenhuma na real. Porque muitas vezes não enxergamos o outro. E não enxergar o outro é também tentar silenciar o discurso do pobre favelado. É tentar reduzir esse discurso a vitimismo. Quando eu falo das minhas vivências, quando algum pobre fala de suas vivências, estamos falando da nossa realidade. Ponto. Não estamos nos vitimizando. E essa realidade encarada com coragem, por muita gente todos os dias. Muita gente não fala sobre suas viagens, sobre restaurantes caros que comeram e tal. Nós falamos sobre o que nós entendemos. Se você tem problema de aceitar isso, de ouvir isso, você precisa exercitar a sua maturidade emocional. Porque é uma coisa sua. O problema não é o pobre favelado. É você. E isso é falta de preparo para encarar a realidade, para encarar a vida. Para entender que o outro teve uma realidade diferente da sua e que isso te choca. Aceita esse choque e trabalha isso. Aprende com isso. E melhor, tenta mudar isso. E mudar pelo menos o seu mundo e o mundo das pessoas à sua volta. É muito chato quando estamos em espaços elitizados e colocamos nossa voz, as pessoas nos olharem com olhares de julgamento. Mas a real é que nesses espaços, as pessoas podem discutir e até entender a pobreza. Mas viver ultrapassa tudo isso. Viver a violência física e simbólica. Passar fome. Ter só água na geladeira na metade do mês. Sofrer violência na rua por sua origem. Ter esgoto a céu aberto na porta da sua casa. Sair de casa e não saber que momento pode acontecer um conflito armado. saber que por ser negro e favelado você é um alvo. Tudo isso muda a pessoa. É como diz Clarice Lispector. Viver ultrapassa tudo isso. Uma coisa é saber o conceito. Outra coisa é a prática. Então se você tem só o discurso, mas não a prática, tá na hora de ouvir mais as pessoas que viveram a pobreza, viveram a desigualdade social. E não tentar reduzir nossos discursos, seja lá o que for. E não tem outro jeito. Ou a galera que não quer entender entende de vez, ou vai ter conflito. Porque nós não iremos mais recuar. Não vamos mais abaixar a cabeça. Vamos continuar falando. E vamos continuar ocupando espaços dito elitizados sim. E o incômodo que eu levo, e que os meus levam, para espaços de pessoas privilegiadas, é para lembrar que estamos ocupando cada vez mais os seus espaços. E levamos um outro argumento. Uh, falei. E é isso galera. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele curtir. Se inscreva no canal, muito importante isso. Muita luz para vocês. E até o próximo vídeo.